Esse é o DJ autêntico, autênticidade pura, ele é o monstro Ela deu a buceta pro patrão, mamou o gerente no talento Sobrou até pro vapor que pôs no pelo e gozou dentro Sobrou até pro vapor que pôs no pelo e gozou dentro Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, desce com pressão, vai, senta no... Esqueci a melodia da música Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, senta no talento Esse é o DJ Autêntico Ela deu a buceta pro patrão, mamou o gerente no talento Sobrou até pro vapor que pôs no pelo e gozou dentro Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Esqueci a melodia da música Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, senta no talento Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, desce com pressão Vai, desce com pressão